A Universal Time. Faz um bom tempo que eu não entro nele. E eu lembro exatamente o porquê de eu ter afastado dele. Podemos resumir em duas coisas desse jogo. Complicado e bugado. Complicado porque a maioria das specs e stands desse jogo são bem complicadas de pegar. Quando eu falo complicado, mano, não é difícil. É chato, cara. Ele passa umas missões bem maçantes pra gente, pra gente ficar tomando dano, ficar dando dano. E isso é muito chato, cara. Sério. E a outra coisa é sim, esse jogo é extremamente bugado. E vocês vão ver isso durante o vídeo. Mas eu resolvi voltar ao jogo porque eles adicionaram algumas coisas interessantíssimas que eu queria testar aqui, velho. Então deixa eu só pegar a minha bike, né, cara? Meu Deus, eu entrei dentro da areia. Socorro aí. Boa, boa, boa. Vamos lá, mano. Porque essa spec em específica, eu tenho que comprar ela de um NPC aqui, que fica aqui no meio do mapa. E aliás, o mapa mudou, né, cara? Desde a última vez que eu entrei, mano. Então, assim, muita coisa mudou, por sinal, cara. Eu achei que esse jogo tava meio que abandonado, mas até que não tá não, mano. A galera tá adicionando coisa e bem da hora aqui, velho. Eu converso com esse NPC aqui, ó. Eu quero entrar na sua loja e tem duas specs pra gente poder comprar. Uma que é a Umbra, que é uns poderes de espada lá. E a outra que é essa daqui. Enchem. Mano, essa spec aqui, ela é linda. Linda, linda, linda. Eu basicamente voltei pro jogo pra poder jogar com ela, mano. Só que ela custa 500 mil coins. E, cara, vocês não tão ligado o quão difícil pegar o coins nesse jogo. Bom, tem duas formas de você conseguir o coins nesse jogo. Ou você pode matar alguns NPCs, esses NPCs aqui com chapéu de sanduíche. Ou então procurar por baús pelo mapa. Ao encontrar e abrir um baú, como dá pra ver ali, ó. Eu acabo ganhando uma boa quantia em grana, mano. Mas, mano, eu tava com muita pouca grana. Eu tive que farmar muito, muito, muito. Mas já que esse jogo quer ser difícil e chato, eu vou roubar pra cima dele mesmo. Eu acabei encontrando uma tática que eu vi no canal do The Cookie Guy. Que basicamente funciona da seguinte forma. Você tem que pegar um stand ou então uma spec que tem um ataque a longa distância. Você vai ficar nessa posição e você vai ficar lançando um ataque de longe e reiniciando o seu personagem. Por que que você reinicia toda hora? Porque o cooldown volta. O cooldown zera. Então você, basicamente, vai ficar spamando a habilidade em cima dos bichos. E matando eles várias e várias vezes. Essa daqui é a forma mais fácil e rápida de você juntar o coins nesse jogo. É, mano, quis nem saber. Roubei mesmo. E é isso aí, cara. Com isso, farmei os 500 mil o coins aqui pra poder comprar essa spec, cara. Ashen, vamos comprar essa habilidade, mano. Meu Deus, acabou com o meu dinheiro. Acabou com o meu dinheiro. Cara, só se liga nisso daqui. Olha isso daqui, mano. Meu Deus, pena que com a minha roupa ficou um pouquinho feia. Mas, mano, olha essa transformação, cara. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Vou ter que até mostrar ali pro Tom, mano. Sim, o Tom tá aqui no meu server, mano. Vou lá mostrar pra ele. Calma lá, calma lá. Vou chamar ele aqui com a minha bikezinha aí, ó. Tem como chamar ele, mano? Porque ele tá off aqui, né, cara? Olha aqui. Eu quero mostrar pra ele. Olha isso daqui, meu filho. Moleque. Deixa eu ver a reação dele. Que isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que esse jogo se tornou, cara? Olha aqui, olha aqui. Mano. É, meu filho. Olha o que que eu me tornei, amigo. O mais engraçado é que tem como pegar a bike e andar assim, velho. Tudo bugado, velho. Tudo bugado. Ah. Agora eu me ferrei, mano. Acho que não consigo sair daqui, não. Bora testar os ataques, velho, dessa spec. Eu tô bem curioso, mano. Mano. Isso aí é muito bonito. Tá muito bonito. Vamos pegar um NPC, um dummy aqui pra gente poder testar. Então a gente já viu algumas habilidades aqui, ó. Ô, caramba. Pegar a bike o quê, meu filho? Mano, pra mim essa transformação era inspirada naquela armadura. Naquela transformação do protagonista de Akamigakyo, velho. Porque parece muito, mano. Parece muito. Com a lança, as asas, essa armadura. Mas não, mano. Uma habilidade específica do jogo. Exclusiva do jogo que eles criaram e adicionaram, mano. Esse aqui tá muito lindo, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar o teste aqui. Combinho. Pá, pá. Peixe. Ataco pra longe. Ok. Deixa eu ver a habilidade E aqui. Mano. Mano. Ok. É um dash com um ataquezão, velho. Beleza, beleza. Vamos testar os outros aqui. Na verdade, vou esperar isso aqui voltar, que eu quero testar isso aqui melhor, velho. Eu dou um dash. Tome. Ó. Dá dois ataques. O dash dá um dano e o outro ataque, a lança, dá um outro dano. Deixa eu ver o R aqui. Ô. Ô, velho. Eu fico o bicho com a minha lança, mano. Tá, tá. Deixa eu ver se o T tem alguma coisa. Não entendi, não entendi. É só um ataque com a minha lança. Ok, ok, ok. Deixa eu ver se o Y faz alguma coisa. Eita, que que é isso? Energy Charge. Eu fico energizado, mano. Ô, louco. E aí, eu acho que eu dou mais dano. Eu acho que eu dou mais dano, mano. Você é louco, velho. Testar o T aqui de novo, ó. Tem. Beleza. Tem esse aqui que é o R. Eu taco ele no... Nossa, eu taco ele muito longe. Quem mais tem? F. Ô. Ô. Mano do céu, essa habilidade, velho. Eu vou, taco... Mas eu tenho que mirar no cara, né, velho. Calma lá, calma lá, calma lá. Ó, vamos lá. Eu vou. Mira ali minha lança e... Tei! 60 de dano. Muito bom, mano. Tem um G aqui. Deixa eu ver. Ah, o G é um Counter. Ok, calma, calma. Daqui a pouco eu testo esse Counter. O H. Deixa eu ver se o H tem habilidade. Uh! Mano! Nossa, que muito do louco, velho. Eu fico com o cara, subo e... Tei com ele, mano. Nossa, 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 velho. Deixa eu testar aqui o Counter, mano. Que é o G. Ok, ok. Eu dou uma lançada na cara dele. Lançada. Enfim, cara. O X defende aqui, né, cara? Beleza. O C dá um dashzinho. O V, mano. Tem V aqui? Não tem V. Não tem B. Não tem N. E eu acho que acabou as habilidades, mano. É isso, cara. Mas que isso, velho. Eu gostei muito dessa spec. Eu achei muito estilosa. Ela é muito estilosa, velho. Olha isso, mano. Peraí. Deixa eu enfrentar um inimigo aqui agora pra valer, né, cara? Eu já começo... Não, pior que eu queria chamar só a atenção de um, mano. Senão o bicho pega. Vem cá, amigão. Então a gente já começa assim, ó. Já vou. Já taco a minha lança. Pay. Já toma. Agora vem aqui. Já tomo aqui. Já taco pra longe. Já tomo aqui minha lança. Não consegui. Não consegui acertar, mas tudo bem. Taco pra longe aqui. Já fico energizado. Já dou aqui meu counter. Não sei, na verdade, se eu dei meu counter. Já esqueci os ataques tudo, mano. Você acredita, velho? Você acredita? Toma aqui. Dou esse dashzão, tá? Agora eu venho aqui. Toma. Beleza. Mano, mano. Essa spec é da hora de se jogar, mano. Gostei dessa spec, cara. Agora, tome meu counter. Agora eu já vou aqui e... Tome. Nossa. Mano, dá pra combar demais isso aqui. Meu Deus, dá pra combar muito isso aqui. Calma, eu queria aquele outro ataque meu que eu lanço o bicho pra longe. Que eu pego o cara, finco o cara, mano. Qual que é mesmo? Deixa eu ver se eu H. Não. Nossa, tomou um counter meu, fi. Agora eu já vou aqui de novo. Toma. Tome. Mano, qual que é o ataque que eu fico com o cara mesmo, mano? Mano, tô tentando lembrar aqui, mas tá meio difícil de lembrar da habilidade, sinceramente. Mano, esse barulho, eu acho que é o Diávolo que spawnou, cara. Eu acho que o Diávolo spawnou. Eu vou lá matar ele porque eu preciso matar ele, cara. Meu Deus, tá um barulho muito alto, cara. Chega, meu fi. Nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus. O Tom tava aqui porque ele vai me ajudar, cara. O Diávolo spawnou. Eu tenho que matar ele porque eu tenho que pegar uma flecha Requiem pra poder pegar o stand que eu quero, mano. Vocês vão ver que stand que é, cara. Na verdade, essa aventura que eu vou correr atrás desse stand específico vai ficar pra um outro vídeo. Vocês vão ficar curiosos aí, mano. Vão ter que esperar esse próximo vídeo. Em compensação, eu fui enfrentar um dos boss que possui no jogo, Dio. Cara, nessa luta, vocês vão ver o quão bugado esse jogo é, como eu falei no início do vídeo. Onde é que esse filho... Ah, olha ele ali, mano. Olha ele ali, mano. Eita, eita. Calma, Dio. Vamos lá, então. Vamos lá. Meu Deus, velho. O Dio já vem assim pra cima de mim. Calma. Calma, meu fi. Calma, meu fi. Vamos aqui ativar meu ataque elétrico. Filha da mãe, já toma. Já bora aqui no combinho. Ah, mano, vai ficar nessa? Vai ficar nessa? Ah, meu Deus do céu. O problema é enfrentar a stand, né, cara? Ah, mano, qual foi, Dio? Ele vai me chutar. Não me chutou, não? Então, já bora aqui. Ah, mano, olha o bicho teleportando toda hora. Volta aqui. Vem cá, Dio. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais, chega mais. Tome. Já venho. Agora eu já pego aqui. Já dou o ataquezão. Agora eu já dou meu counter aqui. Já preparo meu counter e me bate. Ah, mano. Por que que meu counter não funcionou? Sai, mano. Ferrou. 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 Meu Deus, ele trouxe o rol do compressor, velho. Nossa, eu vou perder muita vida nisso. Ai, mano. Ele me tacou longe. Tudo bem? Mano, ele fica voando. Ele fica bugando, cara. É, eu esqueci que esse jogo é um pouquinho bugado. Com algumas animações. Mas ok, toma. Sai pra lá. Deixa eu dar meu counter aqui. Olha isso. Ele não vai me bater. Maldito. Maldito. Ele não me bateu no meu counter. Voa, voa. Ah, velho. Toda hora que eu dou esse ataque, eu não consigo acertar ele. Porque ele voa junto comigo. Ele parou o tempo de novo, cara. Fica parado. Fica parado aí, Dio. Fica bugado. Isso. Ele bugou. Toma. Sai de perto de mim. Cadê o meu voo? Cadê o meu voo? Ah, mano. Olha isso aí. Foi ela me buscar, velho. Me deu barragem no ar. Não, 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 não. Aí já é palhaçada comigo. Então. Vem aqui. E aí? Ele não pode teleportar pra mim quando eu dou esse ataque? Maldito. Opa. Aí, ele me pegou. Ele me pegou. Ele vai me matar. De novo, velho. Isso. Ele vai me estourar assim, mano. Droga, velho. Calma, que ele tá por aqui ainda. Nossa. Olha ele tudo bugado ali, mano. Meu Deus do céu. Vai tacar a faca na mãe, meu filho. Quieta, amigo. Ele fica pulando. Aí eu não consigo acertar o ataque. Olha lá. Mano. Velho, velho, velho. Eu acho que... Eu lembrei. Eu lembrei o porquê de eu ter parado de jogar esse jogo. Mano. É impossível. É impossível de eu fazer alguma coisa contra ele. Calte. Tem um NPC tirando nele. Tem um NPC tirando nele. Olha isso. Eu tô com a ajuda do NPC. Mano, mentira. Eu tive ajuda do NPC. Vai, arrebenta ele. Caraca, olha isso. Toma. E aí já toma aqui. Boa, NPC. Olha isso. Eu tive ajuda. Eu ganhei ajuda aqui. Droga, eu só não posso bater no NPC. Mano, olha isso. Olha isso. Ele me parou no meio do ar. Alguém explica isso daqui? Alguém explica isso daqui? Nossa. Nossa, mano. Olha isso. Ah, mano. Qual foi? Oh, eu vou fazer essa técnica de novo. Quer ver? Vou chamar a atenção dele. Vem cá. Vem cá. Olha lá, olha lá. O bicho, o bicho, o bicho, o bicho. Isso, amigo. Isso. Rebenta ele. Rebenta ele. Agora já chega aqui. E ele defendeu o meu ataque. É claro, né? É claro que ele vai me rebentar agora. Dá o meu counter. Nossa, só acabei acertando o meu amigo. Eu tô com medo dele ficar contra mim. Não, mas ele tá batendo o Dio. Ele quer bater no Dio. Ele quer rebentar o Dio. Olha isso. Eu botei os NPCs um contra o outro aqui, cara. Nem sei como é que eu fiz isso. Meu Deus do céu. Toma meu counter. E ele vai me matar. Nossa, nem sei como é que ele não me matou, sinceramente. Deixa eu ativar esse daqui. Eu não tenho cura. Esse que é o problema, mano. Rebenta ele pra mim, por favor. Pior que o Dio tá morrendo também. Ah, velho, eu morri, mano. Vai, amigo. Vai pra cima dele. Ele vai continuar indo pra cima dele. Mano, que jogo bugado. Sério. Que jogo bugado. Olha isso. Boa, amigo. Ah, mas aí você tirou ele do meu ataque, pô. Nossa, só ele ali, mano. Boa, amigo. Rebenta. Rebenta. Vamos rebentar. Vamos rebentar. Droga, eu tô batendo nele. Droga, ele pegou a gente. Calma, amigo. Sobreviva, sobreviva, sobreviva. Toma. Sai daqui. Toma meu counter daqui. Meu counter não funcionou muito bem. Ah, mano. De novo, velho. De novo ele me dando ult. Eu acho que o meu amigo acabou morrendo, né, velho. Tudo bem. Agora deixa comigo. Deixa comigo que eu mato ele. Toma. Errei meu ataque. Que legal. Que não pega nenhum ataque meu. Toma. E agora eu tenho que matar ele assim, ó. Eu tenho que matar ele assim, ó. Dog, errei o ataque. Eu vou matar ele com um ataque especial. Se liga, se liga, se liga. Tchau, Dio. Tchau, Dio. Que agora é seu fim. Agora é seu fim. Toma. Já subo ele. E todo bugado. Tome. Cadê ele? Ou ele morrendo lá no ar. Ou ele morrendo lá no ar. Meu Deus do céu. Eu tinha esquecido o quão bugado esse jogo é, cara. Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri